A Palma da Moura A Palma da Moura Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que invade Mato esse amor ou me mata o ciúme A Palma da Moura Música O dia inteiro eu te odeio, te busco e te caço Mas no meu sonho de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Obrigado Obrigado Valeu